Cuidar da saúde do seu cão é essencial, e uma das situações mais comuns que os donos de pets enfrentam são os carrapatos. Carrapatos são parasitas que se alimentam do sangue do seu pet, podendo causar doenças sérias como a babesiose e a erliquiose. As orelhas dos cachorros são um lugar preferido desses parasitas, por serem áreas de pele fina e fácil acesso. Quando um carrapato se prende na pele do cachorro, ele se alimenta do sangue, o que pode causar irritações, coceira e até anemia em casos mais graves. O grande perigo, no entanto, está na transmissão de doenças, já que carrapatos podem ser vetores de bactérias e protozoários que afetam gravemente a saúde dos cachorros. Quanto mais cedo o parasita for removido, menores são as chances de complicações. O primeiro passo é manter o seu cachorro calmo. Faça carinho nele e, se possível, peça ajuda de alguém para segurar o animal, garantindo que ele não se mexa muito. Agora, com a pinça, segure o carrapato o mais próximo possível da pele, sem apertar o corpo do parasita para evitar que ele libere toxinas no seu pet. Puxe com firmeza e de forma constante, até removê-lo completamente. Após remover o carrapato, coloque-o em um frasco com álcool para matá-lo. Nunca esmague o carrapato com as mãos, pois isso pode espalhar doenças. Depois de remover o carrapato, limpe a área com um algodão e antissético para evitar infecções. Observe a orelha nos próximos dias para garantir que não haja sinais de irritação ou infecção. E, por fim, é sempre importante investir em prevenção. Use produtos antipulgas e carrapatos regularmente e inspecione as orelhas do seu cão, especialmente se ele passeia em áreas com muita vegetação. Cuidar do seu cachorro é um gesto de amor. Com esses cuidados simples, você garante que ele esteja sempre saudável e protegido. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho